Leonardo Silva Revisorreo 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 Olha só que mindset interessante. Você quer ter prosperidade, você quer ter abundância. O que você está vendo? Desde qual shopping que você vai, o bairro, o que você está vendo? Ver a energia. Eu lembro de uma mentoranda que ela queria ganhar tanto por mês, para triplicar os ganhos dela. E aí, analisando o caso dela, eu falei o seguinte, você já foi naquele shopping, aquele shopping riquíssimo, que tem marcas famosas e tal? Ela falou, imagina que esse shopping não é para mim. Nunca que eu entraria lá. E você quer triplicar os seus ganhos? Quer convencer quem? Quer convencer quem? A mente cria o que ela entende como possível. Ela não precisa comprar nesse shopping. Porém, ver é energia, falar é vibração. E aí, quando ela entra nesse shopping, e aí, olha, você olha a vitrine e lá tem uma bolsa. Você olha para aquela bolsa, sei lá, de dois mil reais, tá? Meu Deus, os olhos da cara isso aí. E aí, você olha para essas vitrines e você vai sentir se aquilo pertence ao teu mundo ou não. Essa é a vibração que nós estamos emitindo. Um carro que você viu, uma viagem, sei lá, como isso é para você? E isso é aumentar as probabilidades. As infinitas possibilidades estão lá. Eu tenho um sonho, se torna uma probabilidade, mas eu tenho que aumentar as chances de se tornar realidade. Então, o que eu estou vendo? O exercício interessante é você ir nesses lugares e ir de novo até que você passeia por lá dizendo, gente, eu nasci para isso, isso aqui é minha casa. E aí, a mente vai entender que isso é possível. Enquanto estiver resistindo, frequência é de escassez. Não vai conseguir colapsar algo que você está resistindo. Porque gera a frequência que é o contrário daquilo que você tanto quer, que é a abundância, tá? E aí, a gente vai fazer isso. E aí, a gente vai Perché tratando é de um poder de Pick Wisconsin seriamente assim.